O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Glória a Deus, aleluia Sem ele nós não somos nada, mas com ele nós temos tudo O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei ao filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Seu nome eu chamarei, ele me guardará Mais o mar, pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Se o medo me cercar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me socorrerá Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré E o medo me cercar, ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei, ele me guardará Não temo mais o mar Obrigada! 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 Obrigada!